Primeiramente, o prelúdio. Primeiramente, o prelúdio. Por que esse teatro alemão chega tão forte no Brasil? É porque, apesar das aparências, nós devemos ter, através da nossa pequena história, ou através da grande história da Alemanha, pontos de contato. A Alemanha, maio de 1990. A convite do Instituto Goethe, 12 profissionais do teatro brasileiro chegavam a Berlim depois de percorrerem diversas cidades alemãs observando o panorama teatral do país. Essa peregrinação teve um desfecho oportuno, um encontro berlinense de teatro, onde são apresentados anualmente os 10 melhores espetáculos da temporada alemã. Além das 10 noites de espetáculos, o Instituto Goethe ofereceu a seus convidados uma série de atividades no sentido de promover o debate sobre as tendências do teatro alemão. Este teatro tão fartamente subvencionado e, neste aspecto, tão contrastado com o teatro brasileiro que depende essencialmente dos patrocinadores e da bilheteria. A programação em Berlim incluía a visita a teatros para se obter informações sobre os recursos e o estilo de trabalho de cada instituição. Um teatro bem conhecido no Brasil, o Schaubbühne. Esta companhia teatral, fundada em 1970 por Peter Stein e um elenco de grandes atores, é seguramente um marco na história do teatro. Aqui, a técnica a serviço da arte permite uma nova configuração do espaço para cada espetáculo. Em conversa com o dramaturgista Klaus Metzger, um dos temas de maior interesse foi o modelo de cogestão que assegura a participação dos atores na programação do teatro. O cansaço de um dia cheio de informações há de ser superado a cada noite porque o show deve continuar. O show deve continuar. Ulrike Meinhof, um espetáculo de Bremen dirigido por Johann Kresnik, é o premiado do encontro berlinense de teatro. O que é o desafio? O que é o desafio? O desafio é o desafio. O desafio é o desafio, Tchau, tchau. Um colóquio de cinco dias que reuniu profissionais do Teatro da Alemanha e do Brasil foi organizado pelo Instituto Goethe em colaboração com a Casa das Culturas do Mundo. Na abertura, o diretor do Departamento de Teatro do Instituto Goethe, Roland Schaffner. Porém, decidimos convidar o Brasil como o primeiro país ou podemos, de um lado, observar neste cenário rico de teatro desde anos um interesse profundo e bem amplo no teatro alemão. E, como lamentamos, do outro lado, da parte alemã, um conhecimento do teatro brasileiro ainda modesto, porém, notavelmente crescendo nos últimos anos. São muitos os pontos de contato entre os teatros desses dois países tão diferentes. Nos depoimentos se expressa o desejo comum de obter, através do contato, resultados concretos. Porque eu acho que, acima da nossa identidade nacional, acima do fato de que vocês são alemães e de que nós somos brasileiros, existe uma outra identidade que é muito mais importante. É que nós somos humanos. É que nós somos seres humanos. E é essa identidade que a gente procura no teatro. Eu acho importante a gente pensar que as nossas experiências estão longe de serem unificadas ou semelhantes. Cada experiência será a sua própria experiência subjetiva, mas nós temos que nos colocar, eu acho, num contexto de uma nação muito grande e muito necessitada de teatro. Mas, se nós, Uma história de teatro ainda tão nova colocada ao lado de um teatro de tradição secular. Será que a espontaneidade e a improvisação podem concorrer com uma estrutura tão desenvolvida e financeiramente tão assegurada? A dramaturgia brasileira, a dramaturgia alemã, a crítica teatral, as experiências de diretores que trabalharam nos dois países, especialmente as condições materiais e artísticas de produção. Esses os temas mais discutidos. O teatro alemão, com suas mais de 300 casas de espetáculo e uma subvenção de 2 bilhões de marcos, como é encarado pelo crítico teatral Michael Merschmeier. Os mais discutidos. Além da Sicherheit, da Sicherheit, da Sicherheit, da Sicherheit, da Sicherheit, zum Teil auch, die Puttern, das Mittelmarketing, dafür beklagen. Man muss also versuchen, im Laufe der Zeit, dieses Gespräch, aber auch wahrscheinlich über die ganzen zehn Tage, einen Elefanten, der manchmal beweglich ist, zu vergleichen mit vielen kleinen Tierern, die bei der Kasse oder etwas sein wollen. Ich denke, die Abundanzierung ist, in Berlin, in diesem Fall, in Berlin, in Berlin, in Berlin ist nicht ein Verzüge. Ich denke, dass sie sogar einen Verzüge versuchen, aber dieser Verzüge wird, in Berlin, 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 in Berlin. mas o teatro na Alemanha teria que ser necessariamente um teatro absurdamente genial. Moacir Góes, cineasta, professor e diretor de teatro. Eu acho que o nosso caminho, inclusive, tem sido sempre, historicamente, inclusive, pelo menos da minha geração para cá, ter a capacidade de tentar inventar e tentar ser fiel a essa força criativa dentro de um estado de produção, de condições de produção extremamente limitados. Como também foram, às vezes, não só condições de produção, mas condições de repressão, até durante a ditadura. Quer dizer, a gente sempre está acostumado a trabalhar dentro dessas condições difíceis. E acho que isso não impede a força criativa, não impede o processo cultural. E, ao contrário, você cria uma arte que é vinculada a essa realidade que é, economicamente, isso. Fernando Peixoto, ator, autor e diretor teatral. Especializado em Brecht, é um dos introdutores da dramaturgia alemã no Brasil. Fiquei curioso como seria, por exemplo, um teatro subvencionado no Brasil. Porque isso é uma diferença fundamental. O teatro aqui, as pessoas podem pensar só o teatro, né? Podem acordar, pegar seus textos, estudar o texto, ir para o teatro, ensaiar, de noite fazer espetáculo e viver com uma profissão normal. No Brasil, além da gente ter uma preocupação estética, uma preocupação técnica, uma preocupação de vários níveis, a gente tem também uma preocupação com a sobrevivência. Márcio Meirelles, ator, cenógrafo e diretor teatral. Márcio Meirelles, ator, cenógrafo e diretor teatral. Bertolt Brecht, um marco no teatro dos dois países. Na visita ao Berliner Assemble, o dramaturgo Jürgen Meehan fala sobre a situação do teatro depois da queda do muro. O que acontecerá com essa instituição, até a pouco tão bem assegurada pelo Estado Socialista? Será que as peças de Brecht e o teatro político vão sustentar o repertório da casa daqui para frente? Para nós, está a pergunta, que ainda ninguém respondeu, se nós permanecemos o teatro de Estado ou não. Nós não podemos isso realmente não sobreviver, mas eu acho que em um teatro crítico, nós já permanecemos. Construído no final do século passado, o Berliner Assemble passou a ser dirigido por Brecht em 1954. Entretanto, a estreia mundial da ópera dos Três Vinténs foi realizada aqui já em 1928. A unificação das duas Alemanhas é consumada, mas não sem agressão e imbecilidade. Ainda no lado oriental de Berlim, um velho amigo de Brecht, Jorge Tabori, inspira-se na questão sempre atual do preconceito abafado, para escrever e encenar sua engraçadíssima Mein Kampf. A história de um aspirante da escola vienense de pintura, que rouba os manuscritos do judeu Shlomo, seu vizinho de quarto, para com eles escrever sua obra-prima. Um sucesso no encontro teatral. São Paulo quebra quebra o cenário da lousi quebra. Ámbim. Seja, eu espero quebra quebra o cenário. Eu e estou desco, se unrealistic em um de dois anos, eu por uma hora um de passagem. Házo, o que está? São Paulo quebra? São Paulo quebra o cenário de maçá, seu vizinho. Házo, o que está? Trayla é feliz. Os co, com a rosa 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 com uma rosa com a rosa com a rosa com rosa com os irmãos. Nos debates de hoje, a dramaturgia alemã no Brasil, o diretor brechtiano Peter Palic fala de sua experiência no Rio de Janeiro com um grupo teatral liderado pelo encenador Renato Icaraí. Eu me lembrei e de sua experiência no Rio de Janeiro, o memorialno da Ruhemploy, o de sua experiência no Rio de Janeiro, sedan de minha vida, o de sua experiência no Rio de Janeiro comLat. Das lag, glaube ich, an einer Privatfete im Hause Brecht, dass mir das erlaubt wurde und ich habe es in Düsseldorf inszeniert und ich dachte auch ziemlich platt, ich dachte, das Stück ist sehr lustig, es hat sehr viel pantomimisches Material, es hat große Träume, es ist ein Stück, was in einer anderen Sprache und es ist auch in sozialen Belangen, dass es am Rande einer Krise ist mit gewissen Pachisierungs-Tendenzen. Ich dachte einfach mit meinen geringen Brasilien-Kenntnissen und auch mit der Gruppe, die ich kennengelernt hatte, die nicht, also wo die Schauspieler schienen mir in dem handwerklichen Können sozusagen sehr, sehr unterschiedlich und für mich ganz schwer beurteilbar waren, schien mir das ideal. Aber nach ziemlich kurzer Zeit in der Zusammenarbeit dieser Gruppe, herrscht so viel Heidekeit, also Humor, wie überhaupt ich seitdem in einer deutschen Produktion nicht mehr abratte. Eine brusca mudança. Brasil, agosto de 1990. Hier, o Institut Goethe, der inicio a 2nda etapa do Encontro Teutobrasileiro de Teatro com um extenso programa inaugurado por uma exposição fotográfica, o Teatro Alemão, desde 1950. Musik 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Brecht é o autor alemão mais encenado no Brasil, mas está longe de ser o único. Que vínculos poderiam explicar a presença tão constante da dramaturgia alemã nos teatros brasileiros? Eu acho que o jovem Brecht tem mais a ver com o Brasil, ele é mais apropriado para o Brasil do que o Brecht mais maduro. O Brecht já que começa a escrever para uma república socialista, para um outro tipo de espectador. Eu acho que a situação dos anos 20 na Alemanha é mais parecida com a situação do Brasil atualmente. Quer dizer, é um capitalismo selvagem, justiça social, muita gente se beneficiando da crise. Luiz Fernando Lobo, produtor e diretor teatral e um bem sucedido representante da nova geração. Para nós o teatro alemão foi sempre, ainda é uma fonte de alimento para o teatro brasileiro. Eu acredito que até essa última década, principalmente a dramaturgia alemã, foi extremamente influenciadora na dramaturgia brasileira. Principalmente no que nós chamamos do teatro político brasileiro. Sem dúvida alguma, o expoente máximo dessa influência é o Brecht. José Posse Neto, diretor teatral, caracteriza-se pelo ecletismo. Do cabaré ao clássico e ao experimentalismo, consagrou-se sobretudo no teatro dança. Assim que eu vim a este mundo, meu pai já me amaldiçoou. E assim, transcorreu minha juventude. Sua surra, sua pancada e nenhum amor paterno. Da mãe até que eu, foi um pouco mais. Do pai nada. Faz assim, olha pra nós. Como se nós estivéssemos te cobrando alguma coisa. Pra falar minha história de vida. Ela, a personagem título da peça de Artenbusch, começa a ser ensaiada por Cristiane Torlone. Que já interpretou a Karen, na Petra von Kant, de Fasspringar. Na direção, Celso Nunes. Bom, tem sido pra nós muito estimulante a descoberta da obra dele. A fase que nós estamos trabalhando é de entendê-lo, não é? Ele não facilita esse caminho. Ele procura criar enigmas o tempo inteiro. Seja através dos filmes, dos textos que ele escreve. Mas, isso pra nós tem sido um desafio muito positivo. Porque, não é agradável pra uma pessoa, num outro contexto cultural, num outro continente mesmo, bater num texto onde as soluções já estejam todas explicitadas. Então, nesse sentido, por exemplo, eu já me senti muito desafiado como diretor quando trabalhei o texto do Boto Strauss, onde as indicações são as mais insólitas possíveis. E quando trabalhamos também com o roteiro cinematográfico da Petra von Kant. Quer dizer que é uma prática nossa, do artista brasileiro, gostar desse tipo de desafio. Celso Nunes. Ator, cenógrafo, diretor e titular do Departamento de Teatro da Universidade de Campinas. É também um dos maiores encenadores da dramaturgia alemã no Brasil. Os problemas de que as peças tratam, a estética com a qual as peças são feitas, até mesmo o humor com que as peças são feitas, olha, 95% disso é universal. O que acontece justamente é que as coisas morrem no transplante, é porque os transplantadores, ou seja, os tradutores não são bons. Quando eles são bons e pegam o Fasbinda, falemos da senhora von Kant, da Petra von Kant, que foi um sucesso extraordinário no Brasil, eu tenho a impressão que deve ter sido um sucesso muito maior do que na Alemanha. O que acontece, pode ser que aquilo não seja exatamente o Fasbinda dramático, torturado, que é a figura que nós conhecemos. Mas a verdade é que há um lado do Fasbinda, que foi feito por mim, que foi feito pelo diretor, que foi feito pelos atores, que se encontrou perfeitamente com o público brasileiro, intensamente com o público brasileiro, e fez com que a peça fosse esse enorme sucesso. e não deixou de ser Fasbinda em nenhum momento. Milor Fernandes, jornalista, cartunista, autor e tradutor teatral. Suas peças e suas adaptações o transformaram num dos dramaturgos mais encenados do Brasil. Você tem a pele mais bonita do mundo. É. E os cabelos mais bonitos. E as costas. As costas mais lindas. E os olhos mais bonitos. Tem zonas muito bonitas dentro desse texto, que eu considero um clássico. A gente teve a oportunidade de fazê-la durante quase três anos. Viajamos o Brasil com casas superlotadas, essas pessoas se emocionando. Porque resultou num espetáculo comovente. Fernanda Montenegro, a atriz mais consagrada do Brasil. Um verdadeiro mito do cinema, da televisão e, sobretudo, do teatro. Sua interpretação de Petra von Kant transformou a peça de Fasbinda num dos maiores sucessos teatrais dos últimos anos. Eu acho que o teatro alemão tem uma paixão. Essas peças, aparentemente herméticas, tem uma paixão. O não realismo do teatro alemão. Esse teatro vai sempre para um lado meio expressionista. Embora seja calcado em realidades fortíssimas, mas tem grande possibilidade. Sérgio Brito, ator, produtor e diretor teatral. Eu acho que esse tema, a presença da guerra, a presença da possibilidade de destruição, a discriminação, que é uma coisa que o teatro alemão trata muito, então isso tudo eu encontro na dramaturgia, principalmente dos autores mais corajosos, dos autores que talvez na Alemanha não sejam aqueles mais caros ao sistema cultural alemão. E isso encontra aqui no Brasil um respaldo muito grande, de uma aceitação boa por parte da crítica e do público. Eu sinto na dramaturgia alemã e mesmo na atuação alemã uma técnica muito eficiente, uma tecnologia, posso até dizer, no ato de escrever e no ato de fazer um planejamento muito bem alicerçado. e que talvez isso confine as pessoas, que isso se torne uma camisa de força. Antunes Filho, diretor e professor de teatro. Sua montagem de Macunaíma é o maior sucesso internacional do teatro brasileiro. Os teatros alemães não são tão experimentais assim como deveriam ser, como poderiam ser. A gente tem a impressão como tem muito dinheiro, então é o teatro mais experimental do mundo. Não é. É um teatro que às vezes muitos deles fabricam peças como se fabrica a salsicha. A gente sabe que tem aquele mercado consumidor e é para aquele mercado consumidor que vão as salsichas e que vai ao teatro. Augusto Boal, autor, diretor e teórico de teatro, criou o Teatro do Oprimido, uma forma revolucionária do fazer teatral praticada em várias partes do mundo. O teatro alemão produzido na Alemanha é apresentado em carne e osso ao público brasileiro. A diretora Loura Stepanek e o elenco do Chila Teatro tentam coordenar suas primeiras experiências no Brasil. Logo mais, estarão apresentando Mein Habit de Artenbusch no Teatro Castilda Becker do Rio de Janeiro. A peça, com tradução simultânea, faz parte do encontro teatral entre os dois países. Como será a reação do público? Moç do igre, Eu estou com um um grande barrage! Aqui, aqui. Aqui, aqui. E agora eu não posso dizer que agora eu não sei. Um nome do filho. Um nome do filho. Um nome do filho. E aí? Um nome do filho. Um nome do filho. Um nome do filho. Um nome do filho. Lass die Polizei por rüberfim. Mein Wille geschehe aus der Zweite. Schmerz da 50 minutos von der Halbweide. Lass meinen Mut nicht sterben. Mein Herr, wer riecht mich doi? Mein Herr, wer darf nicht sterben? Sonst wer mich erdach? Ich schrieb Bücher, bis mich das Sitzen schmerzte. Dann machte ich Filme, weil ich mich bewegen wollte. Die Kinder, die ich habe, fangen wieder von vorne an. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. É uma iniciativa fantástica e escolha fantástica. Eu não sei se eu concordo com Sarah Samson, que vem aí também, mas essa do Artenbosch é fantástico. Se o mundo pudesse, as artes do mundo pudessem se intercambiar dessa forma o tempo todo. Gerald Thomas, diretor e produtor teatral. Estou absolutamente tocada com a direção, com os atores, com o texto, a maneira como é feito. Eu estou, assim, duas horas e meia em alemão, um texto que eu não conhecia. Eu estou encantado, é genial. Renata Sorra, atriz e produtora teatral, interpretou Lotte na peça Grande e Pequeno de Boto Strauss. Vor allem freue ich mich, dass die Übersetzer so wunderbar übersetzt haben, dass wir die Lacher und die Pointen genauso spielen konnten und genauso vom Publikum als Reaktionen bekommen konnten wie in Berlin. Du meinst, das Publikum hat genau reagiert? Ja, also ganz erstaunlich, ganz erstaunlich, sogar oft ohne Zeitverzögerung. Also, wir wissen gar nicht wie das möglich war. Lori Stefanek é atriz e diretora teatral. Nessa tarefa, uma das pioneiras do teatro alemão. Wir sind sehr glücklich. Wir haben das Gefühl, dass wir Erfolg gehabt haben, aber es nur diesen einen Vorhang gibt, aber eben da, doch, in der, in der Heftigkeit, und also, in so einem Mundo, als was eine große Bestätigung. A plateia brasileira, ela não tem preparo para decodificar o espetáculo. Entende? Ela sabe decodificar, por exemplo, o Pelé. Ela sabe decodificar o Garrincha quando joga. Ela sabe por que é melhor jogador que o outro. Mas a plateia brasileira não sabe quando um ator é melhor do que o outro e quando um jogo é melhor do que o outro. Ele é levado pela historinha, idiota. Se gosta, se chora, é ótimo. Se não chora, se ri, é ótimo. Mesmo em peças, por exemplo, em comédias, quando o público rir muito, o público não aplaude no final, porque está cansado de rir. Quando me dizem no Brasil, a peça foi aplaudida de pé, eu digo sempre, foi aplaudida de pé porque o público estava com pressa de ir embora. Porque, na verdade, o público aplaude. Aplaude normalmente muito pouco aqui. Para aplaudir muito, é preciso que tenha havido um grande entusiasmo, geralmente. Mas, se você quiser as peças da irmã, a peça foncante era muitíssimo aplaudida. Mas aí você terá sempre o fator, a grande atriz popular. Na verdade, estariam aplaudindo talvez mais a atriz, que era Fernanda Montenegro, mais uma vez, do que o espetáculo, do que o diretor, do que o autor. Quando o público não se levanta aplaudindo, ou coisa parecida, no Brasil, nós não ficamos assustados. Não sei se é o calor, não sei se é o cansaço do dia, onde você às vezes atravessa 40 graus de calor. Nós somos assim. O público que vai ao teatro não é um público informado sobre o que vai ver. Eu sempre tenho vontade, no Brasil, antes de começar um espetáculo, conversar um pouco com o público. Ah, vocês vão ver um negócio assim, mais ou menos. Não é uma pequena explicação, mas seria meio antipático, meio pretencioso, mas a vontade que eu tenho, tem. A segunda produção alemã apresentada ao público brasileiro vem do Residente Theater de Munique. Uma moderna adaptação da festa de Lessing, Miss Sarah Samson. A segunda produção alemã apresentada ao público brasileiro vem do Residente Theater de Munique. Bom dia. Bom dia. Foi um projeto radical, foi um dos mais difíceis, modernos autores com 8 anos e foi na inszenção dos clássicos uma adaptação moderna, que em Alemanha muito furo, orgulhoso e risco. A ideia foi para as 10 bestas inszenidades dos reichhaltigem deutschen teatro-angebots e foi discutido com muito controvérsia. E foi muito inteligente, esses dois canais, que não são facilmente consumáveis, escolhendo para mostrar onde uma evolução vai para nós. E a montagem, por todo o caráter que ela tem de inovação, de transformação de texto, de pesquisa, de investigação e de proposta nova em matéria de linguagem cênica, é muito importante que ela tenha vindo, que ela seja vista, que ela seja debatida. Porque nós ainda temos uma base de teatro muito convencional, muito conservadora e essas ideias sendo discutidas aqui, eu acho que são altamente enriquecedoras para o teatro brasileiro. Tânia Brandão, crítica de teatro. Este cenário do Corcovado é visto pela primeira vez pelo diretor Dieter Dorn, que participa do encontro teatral e nos dá as primeiras impressões sobre o teatro brasileiro. Isso é claro que isso é uma forma de vida, que é uma forma de vida, que é uma forma de vida. Dieter Dorn, superintendente do prestigiado Teatro Kammerspieler de Munique e um dos mais famosos diretores teatrais da Alemanha. O que é uma forma de vida, que é uma forma de vida, que é uma forma de vida. Eu acho que isso é uma história para mim. Eu sinto muito tempo. Eu falo em vários anos, porque esse é o mesmo entorno do escolar de mundo theater. Eu falo em um lugar onde está sempre regional. E é sempre... E é sempre que... mas é muito diferente, e é muito diferente, se você considera isso de dois continentes. E isso pode ser apenas para o outro lado, se em si e para a região, para a qual é feito, é muito interessante. Nós vamos gritar, mas vai ser sem microfone. Então é o lado 1. A gente, tecnicamente, tinha pedido uma outra coisa, não era para ser assim, né? Mas tá do jeito que tá, então tudo bem, a gente vai fazendo, tá? Teatro feito com leigos que interpretam as situações de suas próprias vidas, traduzidas em grande parte pela miséria, uma realidade do teatro brasileiro. O que esse teatro tem a oferecer? Como ele se caracteriza? Como procedem os profissionais que o realizam? Então o teatro oprimido é isso, é um sistema que ajuda todo mundo a perceber essa característica arcaica, não é, que é a primeira característica do ser humano, a primeira descoberta do ser humano, e ajuda todo mundo a utilizar o teatro, entende? Como meio de comunicação, usar o teatro como meio de analisar, não é, a sua situação, não é, as suas opressões sobretudo, e usar o teatro como local de ensaio de ações futuras, não é? Então na Alemanha tem uma difusão vastíssima o teatro oprimido. O problema é que até você chegar, por exemplo, eu tento colocar as coisas, não que eu queira ser original, não é nada disso, mas eu tenho que fazer uma coisa artística, ou seja, não uma coisa kit, eu posso pegar até uma coisa kit e transformar isso, eu posso pegar o nosso folclore que eu peguei em Maculay e me transformei em alguma coisa, o folclore é apenas uma referência, não é a coisa, eu não vou adorar as raízes pelas raízes, eu vou pegar as raízes e transformar isso em alguma coisa, isso que interessa. Eu vou fazer a cena agora da entrada de vocês, a entrada do Carnaval, Vem cá, vai! Vem cá, vai! Vem cá, vai! Vai cá na volta. Aqui, vai! Aqui, vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vem cá! Vai, vem cá! Vai, vem cá! Vai, vem cá! Depois que me encontram a ti Pois te acabar, Pois te acabar No dia, A CIDADE NO BRASIL A CUNAIM eu acho que foi um trabalho que nós nem esperávamos o que ia acontecer daquilo, né? Porque foi um ano de preparação e um ano de convívio com um grupo de atores e com o diretor, com o Antunes, num sistema quase que conventual. De trabalhar todo dia, o dia inteiro, com aqueles atores fazendo teatro e eu dava aulas pra eles de artes plásticas, a ponto deles experimentarem coisas no próprio corpo, na construção do figurino. E então eu acho que por causa disso, de um tempo tão grande e de uma busca da raiz brasileira, aliás das raízes da etnia brasileira, da formação brasileira, acho que talvez por isso o Macunaíma tenha sido um espetáculo de tanto impacto que acho que até hoje o Antunes roda com o Macunaíma por aí pelo mundo. Naum Alves de Souza, cenógrafo, autor e diretor teatral, um dos mais dedicados aos temas regionais brasileiros. Eu não tenho mais aquele complexo de inferioridade que todo brasileiro tem em relação à metrópole, à Europa, com a nossa educação francesa. Eu não tenho mais isso, não é uma coisa de nacionalismo, nem de ufanismo, nem nada. É uma coisa de ficar bem comigo mesmo. Dona Doida, um monólogo baseado nas poesias de Adélia Prado e interpretado por Fernanda Montenegro, chega ao terceiro ano de sucesso. Pregar colinha dupla, os botões da camisa do meu homem, tipo querendo um romeu constantemente na minha janela, falando e tocando violão pra mim. Se eu fosse a única mulher desta terra, e a mais bonita, sem acalma em algum, pode viver. Oh, meu Deus, no fundo é isso mesmo que eu quero. É bom por isso que dessas vezes uso o seu santo nome. Em socorro, do meu humano amor. É usar em vão. O teatro brasileiro, enquanto fenômeno teatral, é muito rico perto das condições que ele tem pra acontecer. E essas condições não são só financeiras. Essas condições foram desde a censura, né, que tolhia o exercício da própria coisa, mas que provocou um exercício de linguagem muito mais criativo. Quando a censura desapareceu, nós não tínhamos textos nacionais, porque foram afogados, foram sufocados os autores nacionais. Então nós passamos a criar novas linguagens, nós começamos a fazer adaptações de literatura. Então surge toda uma tendência que vai dar nos workshops, no teatro dança, em todo um tipo de linguagem, que uma nova geração começou a trabalhar com criação coletiva. Então, essa forma meio improvisada de ser do teatro brasileiro é a sua maior riqueza. Porque se ele for depender das condições estruturais, por exemplo, em que o teatro alemão se dá, nós não teríamos nenhum teatro funcionando no Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Lilith tem uma hora e pouco de duração. Os espetáculos brasileiros raramente são muito maiores do que isso. Este limite de tempo é fruto de uma concepção ou uma concessão ao público? Acho que essa é uma explicação. O clima, você se manter fechado muito tempo dentro de um espaço em pleno calor, mesmo com ar refrigerado, a volta para casa que é complicada. E também eu acho que os espetáculos não têm que ser longos. Eu acho isso uma chatice também. E já sabemos que alguém, no tempo, na sua origem, determinou que qualquer tragédia definitiva da raça humana pode ser resolvida em uma hora e meia de teatro. De qualquer maneira, esse prolongamento das peças que estão acontecendo agora na Alemanha e em outras partes do mundo, é o que eu chamo um pouco a estética da intimidação. Quer dizer, quando uma pessoa senta o rabo cinco horas numa cadeira, você entende? E vê uma cena que o cara vai dizer assim, boa noite, como está a sua mãe? A sua mãe está muito bem? A gente não morreu ontem. Se isso aí, para acontecer, isso daqui, esse negócio leva meia hora, se ele sentou o rabo ali meia hora, não se levantou nos primeiros cinco minutos protestantes, o pessoal dizia, é um bestialógico, eu não quero ver essa besteira, vocês estão prolongando isso para me fazer de besta. Se ele não se levanta, ele pagou um preço psicológico por isso e ele vai sair dizendo que é genial. Você entende? Essa estética da intimidação existe o tempo todo. A programação do Instituto Goethe no Brasil teve vários desdobramentos. Um deles, em escolas de teatro, onde Dieter Dorn e Andréa Zitra realizaram seminários e workshops com os alunos. A programação do Instituto Goethe no Brasil, em escolas de teatro, onde o professor João se sentiu, ou seja, a filosófico de Problem, weil das deutsche Theater eigentlich sich jedem Text immer wieder versucht neu zu stellen und quasi die Spiel- und die Stilmittel für die jeweilige Aufführung neu zu erfinden. Das ist das riesengroße, also die große Herausforderung, aber natürlich auch das große Problem von Ausbildung. Das heißt, wohin soll man nun ziehen? Was Binder übernahm die Intendanz des Theater Am Turm in Frankfurt hat sich aber mit dem Theater nicht wirklich eingelassen, sondern stattdessen ein Film nach dem anderen gedreht. Henning Richtpeter, Professor de Teatro da Universidade Livre de Berlim e Fundador da revista Theaterheuter. Was Binder é mais estimado no Brasil do que na Alemanha e também Strauss, Artenbusch e Kretz estão na lista dos autores contemporâneos prediletos. O tema de Richtpeter em sua palestra é sobre o desenvolvimento do teatro alemão depois de 1945 e sobre o conceito de direção de Kortner a Kastoff. Reni Toral, docente da Universidade Livre de Berlim, dramaturgista, crítico e tradutor especializado em dramaturgia brasileira. Em princípio, onde começa o epílogo? A pesquisa dramatúrgica, tema do seminário de Toral era até hoje uma tarefa dos diretores. O dramaturg, ou pesquisador dramatúrgico foi batizado pelos brasileiros de dramaturgista. No workshop, Toral orienta as pesquisas da peça Céu e Terra de Gerlend Heinhalen. No noite chegaram nuvens, depois vento muito branco, depois temporal, depois trovão, raios, tempestades e, por fim, água e, por fim, chuva. E eu saí do jeito que estava, sem guarda-chuva nem capa. Saí para o pátio e me parei no pátio. Assim. E respirei. Foi indescritível. Como na primeira vez. Os diretores de teatro dos dois países relatam suas experiências com o autor Rainer Müller. Peter Kranz, jornalista da Rádio de Berlim Oriental e crítico de teatro. Claro que o Rainer tem, através dos canais da cultura ocidental, tem um acesso gigantesco a todos os outros países também. Se isso acontece na Alemanha, num país onde as pessoas que vão ao teatro se consideram workbildes, que são altamente cultos e educados, eu acho que os mesmos códigos funcionam em países que não são tão workbildes e talvez de uma forma um pouco melhor. que eu tenho, que também as pessoas que se han, eu acho que o que são muito espalte, que é um encontro a Hainer Müller. Um destino que tem um entusiasmo, em relação ao trabalho do Schaubini, com a estrutura do teatro, em qualquer lugar, é muito importante que todos os versículos, como se pode dizer, todos os versículos com Heine Müller, em certa forma, foram mais chegando. Então, todos os resultados foram um golpe para o objetivo. Klaus Metzger, dramaturgista do Schaubini de Berlim. Meu fascínio inicial com Müller foi realmente como diretor. Eu sentia que ele entregava textos para o diretor que movem a capacidade criativa muito mais do que o texto normal, onde você tem que exercer o processo criativo, mas ele instiga a cada palavra, a cada frase. Desejo de aprender é o que não falta. Propostas concretas, como uma aula de formação vocal e expressão corporal, ficam super rotadas. Essa é uma base muito melhor. Agora vai junto. Este workshop está sendo realizado por Andréa Zippel, professor da escola Otto Falkenberg, de Munique. Exposição, seminários, workshops, debates e montagens teatrais percorrem as sete cidades brasileiras que abrigam o Instituto Goethe. de que, em seguida, em seguida, de que, em seguida, de que, em seguida, não são mais de novo, quando você a festa com o público. Nós sabemos, de que, em seguida, que o theater é um instrumento da publicidade, e as são as ferramentas, e são as ferramentas, para que o público se veja. Mas, se que, em seguida, ou negativa, é sempre um campo, e, em seguida, um campo, um campo, um bom diretor, como um bom mestre. No dia da estreia, ele tem que, virar público. Ele tem que deixar, que a obra caminhe, com todos os criadores. Ele apenas deve ser o capitalizador, deste processo. Não entendo. Já, o outro, isso é não gemeint. Eu acho que isso é não gemeint. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, um processo em que eu não me falo. Eu não me falo, de que, em seguida, eu não me falo, Se as divergências são produtivas, se os debates, os seminários, a troca de experiências podem oferecer resultados concretos para ambos os teatros, é algo que só o tempo dirá. E, por exemplo, a diversidade da sociedade, da economia, da história, pode-conferir a discussão, como não se adiciona entre os dois teatros. E, por um tipo de não se adicionar, pode-conferir muito bem informações. Eu tenho sempre o印象 que em Brasil Eu não sou uma experta na dramaturgia alemã, mas eu tenho a impressão que é o teatro mais vital que se está fazendo na Europa, quer dizer, do que me chega, não é? Como texto, como também em busca de uma estética explosiva, dentro de uma inquietação também de fim de século, de fim de milênio, e tem também um compromisso não só com o que possa resultar visualmente falando, mas também como carga poética, quer dizer, como grande voo do poeta dentro dessa dramaturgia. Eu já estou interessado, que isso vai continuar. Eu não sei se isso aqui. Eu estou interessado em brasileiros, sobre o que nós temos de traduzir Rodrigues. E também estou com os regisseiros do que eu acho que o brasileiro mais do que nunca precisaria, contato, receber mais informações, receber vídeos europeus, receber a presença de gente que quisesse vir aqui dirigir peças. E então, é um o que eu aprendi. E isso não é só uma uma unedro, mas eu aprendi de uma estética, de uma estética, de uma estética e de uma estética. E isso é muito normal que o mesmo tempo é muito difícil, como nós lidar com as posições de aprender, com qual a luta e qual a intensidade e qual a própria opção. Essas pessoas, aqui, em este trabalho de mal-açado e não subvencionado, um trabalho de theater e tentam tentar se derrubar. E aí, você pode realmente tirar o chute e aprender muito muito. Este encontro que eu achei importante, este encontro entre brasileiros e alemães, mas eu lamento que talvez esse encontro, não sei se foi o caso porque eu não tive oportunidade de participar se isso tornou um encontro de compadres se foi um encontro de compadres, e cada um falando da sua experiência particular tudo isso realmente foi lamentável se isso realmente resultou, ou pode resultar numa coisa efetiva, real que nos ajude a independência que nos ajude a crescer ao Víceras bem-vindos o Víceras 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 Tchau, tchau.